Seja bem-vindo às Assembleias Cicred 2021. Participar da Assembleia online é muito fácil, basta seguir este tutorial. Antes de a gente começar, uma dica. O processo é mais simples se o seu cadastro estiver atualizado junto ao Cicred. Se você mudou de telefone ou e-mail recentemente, primeiro atualize seu cadastro usando nossos canais de atendimento ou entre em contato com a sua agência. E então, está pronto para ser protagonista da sua região? Vamos começar! Digite em seu navegador o endereço cicred.com.br barra Assembleia Digital. Clique no botão Acessar Assembleia no canto superior direito. Agora é o momento de fazer o seu credenciamento. Se esta é a sua primeira vez acessando a plataforma Assembleias, clique em Quero me cadastrar. Digite seu CPF no canto superior e, logo abaixo, escolha identificar-se com seu e-mail ou telefone celular. Clique no botão Cadastrar-se. Você vai receber um código token no seu e-mail ou celular cadastrado. Use este número para validar o seu credenciamento. Agora que você validou seu código token, é hora de escolher uma senha. Para maior segurança, sua senha deve ter números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais como arroba, asterisco ou traço. Depois de digitar a senha no campo superior, confirme-a no campo logo abaixo e clique em Concluir. Caso seus dados não estejam atualizados no cadastro do Cicred, será necessário confirmar suas informações antes de escolher uma senha. São três perguntas simples. Após a confirmação, cadastre então a sua senha e clique em Concluir. E pronto! Agora você já está credenciado e pode acessar a sua Assembleia. Faça login na plataforma usando o número do seu CPF e digitando a senha que você criou. Agora você vê as Assembleias em que está convocado. Confira a data e horário do evento e participe! Obrigada por fazer parte das Assembleias 2021. Juntos, estamos fazendo um mundo mais próspero e com oportunidades para todos. Legenda Adriana Zanotto